Olá pessoal, hoje vim com um vídeo para vocês sobre meu cabelo. Estou fazendo live agora e quem quiser participar das lives, geralmente as minhas lives é na parte da tarde ou à noite. Meus amigos, minhas amigas e pessoas que queram participar da live. Então, sejam todos bem-vindos à live da Ritex Car. Hoje vim com um vídeo para vocês sobre meu cabelo. O meu cabelo é cacheado. Vocês meninas que têm o cabelo parecido assim com o meu, vocês vão entender o que eu vou dizer, né? Então, eu fui procurar sempre fazer o melhor para o meu cabelo e acabei encontrando pessoas que detonou meus cabelos. Todas as vezes que eu vou no cabeleireiro, eu fico preocupada porque eles nunca fazem que eu peço e me dou mal e também cortar em casa que outras meninas fazem. Eu não tenho coragem, eu acho que eu não vou dar conta. Admiro quem corta em casa e fica ótimo, né? A maioria. E eu já não tenho essa habilidade. Cinco ou seis anos atrás eu fiquei assim muito preocupada porque estragou bastante mesmo, estragou. Eu tenho vídeos aí falando, né, das coisas que acontecem no meu cabelo e como que eu comecei a tratar para recuperar. E agora ele tá já recuperado. Não é franja não, uma franja. Simples, uma franginha, né? Tá cortado também de bico. Bico. Olha o tamanho que ele tá, gente. Tá bem comprido. Se eu alisar ele, fazer chapinha, uma escova, ele vai tá no meio e na cintura. Ele vai lá tá no cinto lá embaixo. Porque ele é enrolado. Queria fazer algo diferente nesse cabelo. Mas eu tô até gostando dele assim, comprido. Sabe o que é que eu tenho medo? É porque eu chego no cabeleireiro, no cabeleireiro, no cabeleireiro lá, né? E tanto faz. E eles, eu falo assim, olha, eu quero que corte assim, 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 assim assado. E eles vão, sempre corta do jeito que não fica, do jeito que eu queria. Não sei porquê. E eles têm uma tendência de pegar tesouras. Então, eles cortam, se eu falo dois dedos, eles cortam cinco. Isso não corta mais, né? Eu venho aqui, eu tenho o cabelo aqui em cima. Eu paro em cortar e eles estragar mais uma vez. Eu tô investindo nas máscaras, nos óleos. Comecei a pesquisar, ver que falava muito sobre o óleo de coco e o óleo de... O que é isso? Então, gente, eu comecei a misturar esses dois óleos. E então eu uso bastante. Porque meu cabelo, por ele ser cachado, vocês, meninas, que têm cabelo cachado, concordam comigo? Os cabelos cacheados, eles são assim, mais ressecados. Eles ressecam mais, né? Então, eles gastam até mais produto de hidratação, porque vai mais, né? Pra nutrir eles. E eu também quero falar pra vocês que eu tô usando umas máscaras muito boas. Eu terminou, eu vou comprar novamente. E também eu vou, hoje, resolver se eu vou cortar meus cabelos ou não. Tô com dó, gente, mas ele tá sem corte, não tá? Olha, olha o tamanho dele atrás, hein? Olha quanto cabelo! É muito cabelo, né? Olha! Então, eu queria dar um jeitinho nele hoje. Então, gente, eu tô em dúvida. Eu peguei trauma. Eu peguei trauma de cabelereiro, porque a gente chega lá e dá tudo errado. E daí, como que eu faço? Pra esperar esse cabelo crescer todo o tempo novamente. Cansativo, né? Ou se eu cortar o cabelo, eu posto o vídeo mostrando. Talvez eu não mostro lá, corto, porque às vezes a pessoa não quer que grava. Mas, se eu não gravar lá, eu mostro pra vocês o meu novo corte depois. Como que ficou? Então, beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.